Música E aí pessoal, agora a primeira etapa das entregas, graças a Deus aí já fizemos, vamos lá descarregar E Itapevi, depois a próxima etapa é a região metropolitana de Curitiba Música Até a rua está impedida, mas a galera não quer saber não Paranaense é duro na queda Música Aqui está mandando ir por ventania Por chama por um caminho, e aqui por outro Aqui estamos andando ir por Ponta Grossa pessoal Puxa aí, vê se é Ponta Grossa é melhor Puxa, puxa, puxa bastante, Ponta Grossa é longe É, a gente vai agir Mas eu não quero ir por lá não Eu não quero ir por lá não A 800 metros Pode parar Quantos quilômetros deu aí? Mudou aí agora Vai ficar querendo Vê qual caminho ele está mandando aí certinho Vê qual caminho, está담�ûstado Vê qual caminho ele está indo Seste aqui Puxa, puxa, puxa Seja, puxa 50 km a mais E de Ventania vai pra onde? E de Ventania vai pra onde? E aí pessoal, a route badia em baixa Ventania vai pra virar índice Isso mesmo E aí E aí E aí Aí pessoal, estamos passando por Curiúva E aí 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 Agora estamos sentindo Ventania De lá nós vamos pegar Parapoti A gente podia pegar pra Piraí do Sul Só que a gente paga um pedágio desnecessariamente Sendo que a diferença de quilometragem é mínima Onde que nós estamos passando aqui será? Não fala nada Será que é o tar do alecrim aqui? Tá escrito Ventania O que é o tar do alecrim E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver esse alecrim aqui Não Perímetro urbano Não tem placa Pra quem tá chegando lá de cá não Não tem placa E aí pessoal, tamo passando aqui por Ventania Olha a estaçãozinha de Ventania Olha o blindado ali ó Olha as casinhas da ferrovia ali ó Redeviação Paraná Santa Catarina Olha o brasão lá em cima, que bonito Rapaz, eu vejo cada vez mais essas linhas aí O pessoal abandonando elas Dá uma tristeza Aí começa furto de trilho Aí vai se acabando tudo Aí pessoal Chegando aqui em Arapati E ó Molecado não tem frio não hein Também chega com a camisa suja em casa Apanha da mãe né Hehehehe Hehehehe Aí ó Pra quem não conhece o centro de Arapati Mas vamos passar no centro aqui Consegui o GPS Consegui o GPS Consegui o GPS Consegui o GPS Quebra Š Sao Sao Scoi Rao Segundo Tchau, tchau. Aí, pessoal, já estamos na estrada de novo. Sentido contrário aqui é Ourinhos. Vai levar um monte de Jaguaraí aí, vá. Tchau, tchau. Bom, meus amigos, lá na televisão, bem longe de mim, o chato do gordo do Faustão. E aqui o gordo que gosta de comer bem. Nós vamos comer aqui aquele prato que é bem tradicional de caminhoneiro hoje. Então, aqui no posto Paranazão, em Arapoti. E eu deixo aqui pra vocês essa visão maravilhosa. E aqui é perada, hein, Catinho? E aqui no posto Paranazão, em Arapatão, em Arapatão, em Arapatão, em Arapatão, em Arapatão. E aí E aí E aí E aí